Se houvesse, de repente, essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? É, soa estranho, mas, de novo, soa estranho. Realmente não parece algo que deveria acontecer num ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo. E, de novo, não tem especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo. Eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo. Inclusive, sou seu fã, galera, querendo dizer isso.